Vinha por este mundo sem um teto Dormia às noites Num banco tosco de jardim Sem ter a proteção de um afeto Todas as portas estavam fechadas para mim Mas Deus que tudo vê e nos consola Em seu sagrado templo me acolheu E além de me ofertar aquela esmola Meu destino transformou Meu sofrimento acabou E a minha vida renasceu Porta aberta Tens o emblema de uma cruz Essa porta não se fecha Contra ela não a queixa São os braços de Jesus Porta aberta Porta aberta Por Jesus de Nazaré Desvendou-me um bom caminho Hoje é meu doce ninho Novamente deu-me a fé Porta aberta Porta aberta Já não vivo mais ao lé Porta aberta Ao transporte Entrei no céu Porta aberta Porta aberta Desde o verso Até morrer